O time português, tem que ir atrás, hein? Quem é que a TV fez o jogo? A cima, porto! Hoje eu vim te apoiar! Sai vencedor! O 10 separa! Ah, vovô de palestrinas e palestrinas, torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi. E eu sou o Luciano. E hoje nós estamos aqui em Noite de Libertadores. Infelizmente a gente recebeu a notícia que o Brasileiro foi paralisado, portanto, mais uma vez, antes de qualquer coisa, isso aí dá a nossa solidariedade aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. Temos amigos lá. E, cara, muito triste a situação. A gente está orando para que passe logo. Mas voltando para o futebol, infelizmente para nós palmeirenses e para a alegria dos rivais agora, este é o penúltimo jogo de Endra aqui no Allianz Parque. Ele só tem mais três jogos já contando com hoje. Mais três jogos, só que o Palmeiras e sua despedida será no dia 30. contra o São Lourenço e a Libertadores, que é quando o Dudu também volta. Então, o Palmeiras hoje só precisa do empate para se classificar. O Independiente do Vale tem que vir para jogo, porque o São Lourenço está crescendo, não é, pai? Isso mesmo. Então, antes da gente continuar esse react, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho para que você possa receber notificações de nossos novos vídeos. Vai deixando o like aí para você não esquecer depois. E também nos siga no Instagram, vou deixar aqui em cima para vocês. e nós recebemos uma notícia também que o YouTube cortou nossa monetização, beleza? Então, a gente está tentando saber o porquê. Nós vamos tentar fazer aí. E vocês também quiserem nos ajudar aí, ó. Falando nos nossos vídeos também, colocando nos comentários aqui. Vai ajudar nós para caramba, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta com esse react. O Palmeiras que não é a liderança geral, porque o Galo da Massa também perdeu. Aí o Flamengo hoje pode se complicar, hein? Vamos lembrar. Daqui a pouco a gente volta. Os caras colocaram o calton do... Então vamos lá. Os caras colocaram o calton do... do... maluco no pedaço. Tá, se faltou bigodinho. Isso tem 20 anos. Olha lá, vamos lá. Bora em jogo! Avante palestra. Pelo menos precisava... Pensei para ser recuperada a derrota do Atlético Paranaense pelo Brasileiro. Vamos lá, isso aí. Olha o bolinho. Ó. As bestagens. Olha lá. Everton! Everton é meu pai! Por Deus do céu. Bom chute aí. Um minuto. Rapaz, pancado Everton. Vamos querer. Bom cruzamento. Gol! Tá maravilhoso. O que é que ele pediu? Vamos ver. Mas tá bom. Deixa eu ver. do Palmeiras. Nossa, impididaz. Amor, que impididaz. O que é isso aí, cara? Golaço! Golaço! Que golaço! Que golaço! Que isso, Rios? Que golaço! Que que foi isso, mano? Castor faz um a zero. Vai ganhar o pacote de nozes. Caraca, que golaço do Rios. Eu achei que ia pra fora. O Rios só faz golaço. O Rios só faz golaço. Pênalti! Pênalti! Pênalti pro Palmeiras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Verdão. É assim que se bate! Gol! Rapaz, meu. Chupa, rapaz, meu. É assim que se bate o pênalti, cara. Valeu, filho. Não valeu nada, não, rapaz. Mas eu sofrendo pra criticar o cara, velho. Até na hora do gol. 2x0 pro Verdão. O meu bateu bem? Bateu. Bateu. E precisa criticar o cara? Fim de primeiro tempo. Palmeiras 1x0. 2x0. Vai fazendo um bom estado. E se mantendo primeiro de vez, aí não pode mais ser alcançado. Daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo, né, filho? Estamos de volta. Vai começar o segundo tempo. Palmeiras, por enquanto, ao nosso ver aqui, sem mudança. Bola em jogo. Bola em jogo, segundo tempo. Lassilou o Iker News. Aí, ó. Deversaça aí o gol. E o gol. Deu impedimento, mas acho que ele não tava, não, hein. Chutasse, hein, mano. Tá, né? Tá bem impedido. E os cruzamentos. Ó lá. Gomes de novo. Gomes! Gomes! 3x0, Palmeiras. Tão menos vai que impedimento. Tá, não. Tô falando que tá, não. Tão, deixa eu ver. Tão, deixa eu ver. Tão, tchau. Tão, tchau, tchau. Tão, muito impedido. Tão, muito impedido, Gustavo Gomes. Tão, muito impedido, Gustavo Gomes. Nossa! Baixa o gol, o que é esse? Fazer um golaço Que pancada, mano, pra fora Eu achei que também tinha sido o gol, belo chute Eu lembrei de quando o São Paulo Foi mais ou menos daí, né? Palmeiras, hein? Palmeiras leva o gol Golaço mesmo Palmeiras vacilando, hein? Dois altos aí pro Palmeiras, né? Os caras diminuem aí, vêm pra cima Não vem do mais direto, hein? Fecharinho Falei, hein, pô? Tudo bem Quase 35 minutos jogados no segundo tempo Palmeiras 2x1 em cima do Del Valle Vai terminar o jogo Aperto o árbitro Palmeiras vence por 2x1 No sufoco, passamos um sufoco aí no final do jogo Podíamos ter matado o jogo e não caprichamos no último passe O Pascoal falou uma coisa interessante Sobre que o Palmeiras errou muitos passes nesse jogo, né, filho? Verdade Eu vou muitos passes, mas se classifica e fica na liderança do Grupo F Ninguém pode alcançar mais o Palmeiras Que agora tem a melhor campanha geral Porque a candidatura de primeiro perdeu O Palmeiras agora com essa vitória tem a melhor campanha geral do Libertadores O que é importante porque define se for avançando todos os jogos do mata-mata em casa Exatamente Exatamente Então é isso Mais uma boa vitória do Palmeiras 2x1 Vencendo o Independiente de Del Valle não é fácil Palmeiras é um dos poucos times que acaba vencendo o suco E isso daí tá ótimo demais Inscreva-se no nosso canal Obrigado a todos Valeu! Valeu! Valeu!